Fala, galera! Beleza? Eu sou Emerson Almeida e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla, o seu canal de notícias do Flamengo aqui no YouTube. Galera, depois das notícias boas que a Nação Rubro Negra teve ontem, né, terça-feira 8, aí com os anúncios, né, com a confirmação da contratação de Arrascaeta e de Gabigol, né, a vida segue e as contratações não podem parar, né, e notícias que já correm nesta quarta-feira 9 é que o Flamengo, após aí desistir do Dedé, né, o Mengo mira aí a contratação do zagueiro Miranda da Inter de Milão, galera, né. Como todos nós sabemos, para contratar aí o Meia Arrascaeta, o Flamengo teve que abrir mão, né, das negociações com o zagueiro Dedé, já que foi uma exigência do Cruzeiro, né, porém, de acordo aí com o Globo Esporte e a marca, outro nome já está sendo monitorado pelo clube, que é a do zagueiro Miranda, galera. Exatamente. Exatamente. Atualmente aí na Inter de Milão, o zagueiro tem 34 anos, né, virou alvo do Flamengo e uma proposta já foi enviada e a diretoria rubro-negra aguarda aí uma resposta, né, com o contrato aí até julho deste ano, Miranda não vai permanecer no clube italiano, galera. Então, vamos ver aí o andar dessa carruagem, né, o que vai acontecer. Diante disso aí, o Flamengo não quer esperar até o fim do vínculo do zagueiro e já formalizou uma oferta. A relação aí dos dois clubes é muito boa, já que recentemente, né, nesta última terça, foi acertado aí, né, um empréstimo do Gabigol aí entre as duas partes. Além disso, o time da capital italiana poderá escolher algum jovem do elenco rubro-negro para possuir transferência, né, de compra no futuro, né, após um possível acerto com a Ita e a diretoria carioca também terá que negociar com o Miranda, né, não é só com o clube. Vai ter uma negociação aí junto ao jogador e com certeza ao seu empresário. Ele possui mercado na Europa e Ásia, né, e já relatou que não trata um retorno ao futebol brasileiro como prioridade. E, além de Miranda, especula-se o interesse do Flamengo no zagueiro Léo Pereira do Atlético Paranaense. Então, vamos ver aí como é que está o andar dessa carruagem, como é que vai ficar essa novela de Flamengo e Miranda, né, já foi feita uma oferta, né, só aguardar aí a resposta do clube italiano. E também o Flamengo se interessa aí pelo zagueiro Léo Pereira do Atlético Paranaense, que a gente sabe aí que o Atlético Paranaense, em questão de negociar prata da casa, né, joias da casa, jogadores da base que foram revelados lá, sabe que eles não vendem barato seus jogadores, mas vamos ver o que vai acontecer. Outro assunto, um outro assunto rapidinho que acabou de sair aqui na mídia, na mídia esportiva, é a questão do Henrique, do Bruno Henrique, né, o Bruno Henrique do Santos, que o Flamengo tem interesse, já fez ofertas, né, parece que o Santos, né, o Santos fez uma proposta ao Flamengo de que o Flamengo, para liberar, para o Santos liberar o Bruno Henrique, o Flamengo teria também que liberar ao Santos o Uribe, né, iria para o Santos o Uribe e em troca o Flamengo ficaria aí com o Bruno Henrique. Aí eu quero ouvir de vocês, vocês concordam com essa troca, né, do Uribe ir para o Santos e o Bruno Henrique vim para o Flamengo? Outra informação, parece que também o Cruzeiro entrou na briga, né, o dirigente do Santos negou, mas o Cruzeiro confirmou que vai fazer uma oferta ao Santos pelo Bruno Henrique, então volta a velha treta aí entre Flamengo e Cruzeiro, Cruzeiro e Flamengo agora para contratar o Bruno Henrique. Mas eu quero ouvir de vocês, galera. Vocês concordam do Flamengo liberar o Uribe para o Santos para contratizar aí a contratação do Bruno Henrique? Vocês são de acordo com isso? Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês, beleza? Galera, então é isso. Essa foi mais uma notícia aqui do canal Almeida Fla. Mais novidades sobre o assunto eu estarei de volta aqui trazendo a vocês, beleza? Então é isso, eu peço que vocês se inscrevam no canal, né, deixe seu like que é muito importante, me siga nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui agora, beleza? Me segue lá no Instagram e me segue também lá no Twitter, falou? O link dessas duas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição desse vídeo, falou? Então é isso, galera. Um forte abraço, até a próxima e saudações, rubro-negras!